Esses aumentos da conta de luz encobrem, está falando sempre de escassez hídrica, que isso tem que ser sanado porque você vai ter que acionar termoelétricas, isso custa mais caro porque é diesel e tal. Ora, essas empresas concessionárias têm interesses, por exemplo, a IDP é capital português uma parte, a Eletropaul é capital americano. Quer dizer, as concessionárias, quando foram concedidas ao setor privado, elas, na visão de quem comprou essas concessões, elas são para dar lucro. E quanto mais, melhor. Tanto é que, por exemplo, quando começou a haver a crise hídrica, 2015, inventaram as tais bandeiras especiais, bandeira vermelha, bandeira disso, manter aquilo, que é um acréscimo na conta de luz, para compensar aquilo que não foi faturado por conta da falta da água. Quer dizer, essas empresas não aceitam o risco, quem tem que bancar o risco é o usuário, o cidadão, e para ter, usar esse exemplo, desde 2015 até hoje, são sete anos, quer dizer, o concessionário, quer dizer, quem paga a conta de luz, o cidadão, desembolsou mais 38 bilhões de reais para essas distribuidoras, a título de pagamento extra. Então, a concessionária não toma prejuízo, o Estado garante que ela mantenha a sua recreatividade, porque é ele que regula, e quem paga a conta é o cidadão. Quer dizer, nós temos que inverter isso, não é isso? Então, com esse exemplo, eu estou dizendo, é preciso que haja um controle público e cidadão das operações de interesse público, luz, água, segurança alimentar, tudo isso. Hoje, por exemplo, há anos atrás, uns três, quatro anos atrás, a revista Economist, que é uma revista liberal e que não está gostando do ultra neoliberalismo, faz a crítica a isso também, falou assim, nós precisamos fragmentar essas corporações que hoje têm um PIB, um faturamento maior do que muitos países, porque senão elas são incontroláveis. Aliás, a China está começando a tentar fazer isso, embora não seja um país capitalista nesse sentido.